Tem uma outra que vem da câmara, se eu começo com o Quim Rafael. O Quim tá programado pra hoje uma homenagem lá ao técnico do Maringá Futebol Clube, o Jorge Luiz Castilho. O autor da homenagem é o vereador que a gente acabou de citar, o delegado Luiz Alves. E aí, é a entrega do brasão do município em título de mérito comunitário em reconhecimento aos relevantes serviços prestados à comunidade maringaense. Eu fico pensando... Mas peraí, peraí... Se o Rigon tivesse aqui... Peraí, peraí, mas... É isso que você tá pensando. Mas Maringá Futebol Clube ganhou o campeonato estadual? O quê? Ganhou o estadual alguma coisa? Ganhou o quê? Não, porque... Três vezes vice-campeão. Hum, legal. Do campeonato paranaense. Mas é o título da federação ou da câmara? A câmara, né? É, exatamente. Ser tão inferior é a câmara. Peraí, 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 eu não vi. O que você leu aí? Qual que é a justificativa? Entrega de brasão. Quem foi o melhor técnico do campeonato paranaense 2024? Quem foi? Foi Jorge Luiz Castilho? Foi ele? Mas isso aqui não do que é na vida da comunidade? Não, não é só comunidade. Ah, não, é, é, é. É relevante serviços prestados. Reconhecimento. Preconhecimento da comunidade maringãs. É um cara que merece o respeito de todos, eu acho. Eu acho que todo mundo respeita ele, né? Eu respeito ele, eu respeito ele. Gente, eu vou defender, eu acho que ele merece. Não, eu acho que merece. Quantas pessoas estão indo no estádio, levando o lado da cidade. Exato. O cara que pagando, quase morrendo de calor, batendo aqui por causa da água. Agora tem que ser tudo de graça. Por ser Uber? O jogador tem que jogar de graça. Por ser Uber. Estão defendendo o pão de cada dia da casa dele. Rapaz, transportando as pessoas, ajudando a melhorar o transporte público da cidade. Lembrando que é um mérito comunitário, né? Não é um cidadão, né? Porque amanhã a Câmara tem homenagem também, vai pautar também, homenageada amanhã? Eles já receberam, por exemplo, homenagem também cobra consulta. O pautar também, porque todo homenageado amanhã, doutor. Ô, Félio Tupan, você é do futebol. Paulo Caetano, eu vou chamar vocês pro braço, eu nunca vi. Que coisa, olha o feito que foi feito. O Maringá começou o campeonato com um time aí que custava 700 mil reais. Era a projeção que valia o elenco do Maringá. Hoje, com esse vice-campeonato, Paulo Caetano, já vale 70. Olha o Zé Vitor onde está, já está aqui no Atlético. O Curitiba queria contratar ele também. Ele fez a escolha certa. O futuro dele vai ser muito melhor no Atlético do que no Curitiba, que o Atlético está disputando a Sul-Americana e vai longe com esse time aí sobre a batuta do Cuca. Então, Paulo Caetano, a Câmara não é uma coisinha que a gente tem que ver. Ah, só tem que discutir isso, tem que discutir aquilo, é só preço de passagem. Não, ela representa a cidade. E como representa a cidade, precisa reconhecer o feito do Maringá Clube. O feito, meu Deus do céu, ser vice-campeão, olha aí, pegou, colocou o Curitiba na roda, vai disputar a quarta divisão e se manter a maioria dos jogadores, vai conquistar o título da Série D. Vai conquistar o título da Série D se manter esse elenco para disputar a quarta divisão. Então, vai ser, para Maringá, vai ser ótimo. Em dois anos, com esse time, vai para a Série B, aí vocês vão ver o que é bom e tem possibilidade de ir para a Série A em três anos, se manter o nível como manteve esse ano, Paulo Caetano. Fala alguma coisa desses títulos, dessas homenagens que a Câmara... Picaretagem, oportunismo político desnecessário. É um cara que recebe dinheiro, ele é empregado do time, ele vai lá e cumpre a função dele. Timinho, vice-campeão, vice-campeão. Nunca ganhou absolutamente nada. Exatamente. Num campeonato tecnicamente ruim, um técnico ruim, sem nenhum acervo estratégico em campo, não sabe mexer no time. Torcida cobra isso o tempo inteiro. A média dessa comunidade, se fala em Maringá, é 5 mil torcedores. Então, assim, desnecessário, o oportunismo, tem tanta, tanta gente que, de fato, faz serviço pela comunidade, nunca é lembrado. Só que, claro, é oportunismo, é interessante politicamente, em que pese a história, a biografia do senhor Cachilo, acho que ele tem uma história bonita, enfim, técnico mediano, técnico do interior do Paraná, esse time não ganhou nada, absolutamente nada até agora. E eu falo com imenso respeito, que eu vou em todos os jogos, acompanho, inclusive, um time fora de Maringá, vou deixar claro. Eu vou deixar você falar um pouquinho, que você chegou a soltar o nó da gravata. Viu? Vai. Assim, falar que ele é um técnico ruim, acho contraditório, porque ele foi o melhor técnico do Paranaense, ao qual nós temos o técnico Kuka, do Atlético Paranaense, o Guto, do Curitiba, que já treinou times de Série A. Então, assim, acho assim, uma crítica que ele foi eleito por vários cronistas e capitães de time como o melhor técnico do Paranaense. Acho que o orçamento do time do Maringá, se comparado ao do Atlético Paranaense, ou do Curitiba, ou até mesmo do Operário, é totalmente inferior. Acho que o Maringá ganhou do Flamengo aqui em Maringá, coisa que há muitos anos não se via. O Maringá duelou com o Curitiba numa semifinal, como há muito tempo não se via. Claro que o técnico tem os erros, tem os acertos. O técnico do Corinthians lá, o português, eu critico ele também, reclamo. Acho que deixar a paixão de lado um pouco e ver que o cara levou o nome de Maringá ao patamar. Ele foi eleito. Quanto tempo, quem é da história, que Maringá não tem o melhor técnico do Campeonato Paranaense? Vai, Pamela, vou te dar uma linha. Eu vou na mesma toada do Edivaldo aqui. Esse pessoal do Chá de Bolda, de um saudosismo, é uma amargura, sabe? É uma inveja, ou judiação, né? De quem é os alvos. Eu tenho dó. Eu acho, sim, que ele merece. Se fosse para tirar de todo mundo que trabalha, que tem um registro em carteira, ou que recebe um salário de quem é de... Ah, não pode receber homenagem? Meu Deus, tira todo mundo, então. Quer dizer que todo mundo tem que trabalhar de graça, não tem família para manter, não tem nada. São pessoas que alcançam destaque, que fazem um bom trabalho. Acho, sim, que ele merece e vou dobrar a aposta para o pessoal do Chá de Boldo. Acho que o pessoal do Maringá também tinha que ganhar. porque aquele estádio vivia abandonado, não tinha nada lá. Eu tenho 35 anos. Eu lembro de ir no Willi Davis quando tinha show ou campeonato de balão. Não tinha mais nada. Nada. Há anos e anos. Agora, eu acho muito bacana que as pessoas vão lá, levam os filhos, se divertem. Parabéns, pessoal do Maringá. Parabéns para o Castilho. E só para encerrar o meu comentário, a gente tem que reconhecer que ele ainda é um homem negro. Tem muito poucos técnicos negros no futebol. Eu não estou me lembrando aqui de cabeça, eu não acompanho muito, mas ainda tem esse detalhe. Ele é um cara que abre, sim, precedentes. Então, parabéns, Castilho. E que você vá muito mais longe. Não ligue para os invejosos. Um abraço. Espera, espera, espera. Ele já falou. Não, não. Eu quero deixar fora. Três minutos de amargura. Coitado do Banjo Regão. Agora eu entendi o que ele sofre aqui com a câmera. Nenhum momento, absolutamente nenhum momento nós falamos do time. nós falamos do mérito comunitário. Aqui tem um problema de sinapse, de cognição, lamento. E o Daniel também. Ela não entende essa compreensão. Não tem nada. O Daniel também. Eu sou torcedor do time. Eu estou no jogo em todos os jogos. Você quer que revocie para o Maringá? Sempre torci. Sempre torci. Entre Maringá e Grêmio, eu vou torcer para o Maringá. Só eles podem falar. Quando alguém responde, eles ficam chateadinhos. Eu não vejo nenhuma razão para o técnico receber um tiro de mérito comunitário. Eu não aguento mais. Em absoluto. Frequento esse campo desde o final dos anos 70. Estou em todos os jogos possíveis. Estive lá. Você vai no jogo? Acompanhei em todos os jogos. Estive em Londrina, estive em Cascavel acompanhando esse time. E acho que um time que com certeza hoje... que jogo você ia lá? Antes do Maringá que estava alcudo. Tinha o MAC. Tinha MEC. Não, mas o Grêmio parou de jogar muito tempo. Tinha Galo. O Grêmio também era time. Mas teve muitos Grêmios. Na hora que voltou. Mas enfim. Mas enfim. Não vejo nada de razões para se dar um mérito comunitário ao técnico Castilho. Não vejo. É oportunismo político e tão somente isso. Ponto. Falei.